Qual a melhor maneira de ler e estudar um livro grande e conseguir absorver o conteúdo? O Bruno é bom nisso, porque eu não sou, nitidamente. Mas, na verdade, eu tenho para ajudar. Eu tenho um macete, sim. O Bruno lê, o macete é você ter alguém para ler para você. Não, mentira. Como que ele faz, né? Eu vou contar, depois ele vai contar para vocês também o que ele faz. Mas ele, geralmente, anota os insights que ele tem ou as partes que ele gosta. Então, sempre que ele tem uma citação, saiba que ele tem isso anotado no bloco de notas dele. Bloco de notas dele. E ele consegue acessar isso rapidamente, porque ele lembra de uma palavra ou de algumas palavras. E aí, ele coloca na busca do bloco de notas e acha aquilo. E uma outra forma também de assimilar muito e não perder é contar para alguém. Então, o que o Bruno faz? Ele faz essas duas coisas. Ele lê o livro... Acabei de fazer isso agora. Ele escreve e ele conta para alguém. Esse alguém, geralmente, sou eu, o que me beneficia muito, porque a minha forma de aprendizado é justamente a fala, né? É você explicar com algum tipo de analogia. E o Bruno faz isso muito bem. Então, geralmente, ele explica. Então, ele está sedimentando, de alguma forma, o conhecimento. Porque ele leu, ele anotou. Depois, ele contou para mim e ainda teve um raciocínio por trás para que eu entendesse. E aí, quando ele não conta para mim, ele conta para vocês aqui no podcast ou então nos stories. Então, ele usa várias formas. E eu acho que essas, com certeza... Quando a pessoa fala, ah, fulano não gosta de dividir o conhecimento. Burro! Por quê? Burro! Por quê? Porque ele não está utilizando uma das formas de sedimentar o conhecimento na cabeça dele, que é justamente ensinar para alguém e contar a história. Então, essa, certamente, é quantas mais formas você usa para passar aquilo, mais você vai conseguir assimilar e, de alguma forma, decorar. E ensinar, certamente, é uma das formas melhores de você aprender. Ó, vou citar a Sêneca aqui. Ele dizia que ensinando, aprende-se. É a melhor maneira. Poxa, essa eu também podia falar, porra, Sêneca. Já, já anota no seu bloco de notas. Eu também falei isso, só que eu não falei assim, só não botei o ifem. Só não botou assim. O ifem. Mas é a pura verdade. Então, eu tenho uma memória boa. Não posso negar, minha memória é realmente muito boa. Não sei se tem um componente aí genético. Meu pai também tem uma memória boa, mas também tem bastante treinamento por trás. Só que, além disso, tem algo que potencializa a minha memória, que é isso aqui. É um celular, que, felizmente, né? Quem está acompanhando aqui o podcast, tem também. Então, eu tenho inúmeras anotações no meu bloco de notas. Muitas vezes, eu lembro das coisas e outras vezes, eu lembro vagamente. Eu penso, ah, sei lá, Aristóteles tem uma frase interessante sobre isso. Eu digito no meu bloco de notas, Aristóteles. Aparece um monte de anotações, onde tem lá o nome dele. Eu coloco outra palavra, Aristóteles Solon, por exemplo. Porque essa história eu conheço através de Aristóteles. Aí, ele vai lá e cita, pega os dois, mostra e está praticamente a citação. Então, está pronta ali na ponta da língua, para que eu possa compartilhar com vocês depois. Então, o celular hoje é um instrumento que torna quem quer ser mais inteligente e culto, mais inteligente e culto. E quem não quer também, pode assistir só vídeo de gatinho o dia inteiro, se quiser. E vai ficando cada vez mais burro. Eu falo para vocês. Porque o cérebro, a gente sabia, né? Que quanto menos você usa aquele conhecimento, você esquece. Não é à toa que muitas vezes, muitas vezes não, muitos de nós aprendem um monte de coisa no ensino médio que não faz a menor ideia de como que é hoje, mesmo que tenha tirado 10 na prova na época. Porque você parou de usar e esqueceu. Então, a gente tem que estar sempre utilizando aquele conhecimento de alguma forma. Eu até, quando lá no Materializa, por exemplo, eu falo de alimentação, né? Eu tento passar o básico de alimentação, que todo mundo deveria saber, para poder fazer as melhores escolhas no dia a dia. E sempre que eu vou voltar a, né? Eu vou lançar o programa, eu revisito as minhas anotações, que eu faço no papel, diferente do Bruno. Eu gosto porque uma das formas que eu tenho de assimilar é escrever, não digitar. Escrever é diferente, com a mão, né? É diferente, eu leio enquanto eu escrevo ali. E eu revisito aquelas anotações e passo a consumir mais conteúdos sobre o assunto para que eu relembre muitas coisas que ficaram esquecidas por mim, para que eu possa passar da melhor forma possível. Então, por isso que quem está aprendendo sempre, né? Lendo, consegue de alguma forma utilizar todos os conhecimentos que tinha também sobre aquele mesmo assunto. Não, e eu fico às vezes lendo as coisas porque eu também esqueço. Então, eu tenho que voltar a revisitar aquele conteúdo. E se for um conteúdo útil, eu vou revisitar com bastante frequência.